Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje a gente está aqui em Guaporé, para Guaporé Night Run, a minha primeira prova da temporada. Mas eu estou aqui com o Chico e o Chico fez uma prova fantástica o ano passado em Passo Fundo. E eu quero que ele comente bastante sobre a prova do ano passado, que foi a primeira edição, e sobre a prova desse ano. E aí Chico, nos conta um pouquinho da tua prova, como é que foi, como que aconteceu a ideia, vamos lá! Olá, professor Carlos, muito obrigado. Primeiro quero te agradecer o espaço aí, para que possamos estar divulgando a nossa prova no teu canal. É um canal que faz um belíssimo trabalho pela corrida, pelo esporte em Passo Fundo e agradeço esse espaço. Ah, ótimo! Muito bom! Muita pra gente! A nossa empresa surgiu do esporte tênis, por isso o nome da empresa é Play Tênis. No início era encordoamento de raquetes, raquetes, bordas, gripes. E na minha infância eu viajava muito com meu pai para torneios, para eventos, levávamos os produtos da loja. E com o passar dos anos fomos evoluindo, entramos no futebol, no basquete, corrida. E hoje somos uma loja de todos os esportes e, como diz o nosso slogan, apaixonado por esportes. Ótimo! E eu há alguns anos venho me tornando um apaixonado pela corrida. Assim como meu pai é apaixonado pelo tênis, eu sou apaixonado pela corrida. E na minha infância participei de muitos torneios de tênis, estava junto levando bolinha e produtos. E surgiu essa ideia de fazer uma corrida. Contatamos o SESC, a minha viabilidade. Enfim, o SESC é uma entidade que tem muita experiência e auxilia muito a comunidade na realização de grandes eventos. Exato. Não só esportivos, mas culturais. Exatamente. E as provas que o SESC organiza sempre são muito boas. Então, através do Amaurel, que hoje não está mais no SESC, e do Diogo, que nos substituiu muito bem, idealizamos a primeira Play Tênis 1, que ocorreu no dia 24 de abril de 2022. A prova teve 377 participantes e foi um sucesso. Foi mesmo. Eu estava lá e tem vídeo no canal para provar. Assiste lá. Ficou show. Ficou show. Tem um vídeo que eu quero agradecer também. Um jogo muito bom. Eu mostrei para captar alguns patrocinadores, como foi o evento do ano anterior. Eu usei o vídeo do canal aqui. Tipo, quantos completaram a prova? Completaram a prova 305 participantes. 305 completaram a prova. Foi muito legal, muito gratificante para nós. Recebemos muitos elogios, muitas sugestões, para que esse ano pudéssemos evoluir um passo a mais e vamos ter 450 vagas esse ano. Boa parte delas já está preenchida. Até uma curiosidade, eu e o Diogo não divulgamos que as inscrições estavam abertas, porque eles estavam esperando sair o material gráfico, enfim. E para a nossa grata surpresa, o pessoal acho que atualiza o site do CESC lá. Direto. Já tinham vários inscritos, então ficamos muito felizes que existe essa demanda aí. Temos certeza que vai ser um evento excelente. A prova, ela consiste em 6 quilômetros, na Avenida Brasil, é a principal avenida de Passo Fundo. E o trajeto, dá para dizer que plano, né? Em Passo Fundo é o mais plano possível. Isso. São 6 quilômetros, 450 vagas. Estaremos premiando a mesma premiação da Elite o ano passado. É R$ 1.000 para o primeiro, R$ 800 para o segundo, R$ 600 para o terceiro, R$ 400 para o quarto e R$ 200 para o quinto. Isso, premiação para a Elite masculina e para a Elite feminina. Exatamente. Exatamente. A mesma premiação para os dois naios. No ano passado, essa era a premiação da prova. Esse ano, nós damos um passo a mais. Nós estamos disponibilizando a premiação para as categorias de faixa etária também, masculino e feminino. São 12 categorias de faixa etária, então masculino e feminino tem 24 categorias. R$ 150 para o primeiro colocado e R$ 100 para o segundo colocado. Olha aí, pessoal. Isso é inédito em Passo Fundo, né? Premiação para a categoria. Primeiro e segundo colocado de cada categoria no naios masculino e feminino. Show de bola. Muito bom. Quero aproveitar o espaço aqui para agradecer quem permite que isso esteja acontecendo, que também são apaixonados e incentivadores do esporte, que são os nossos patrocinadores. Primeiro, o realizador do evento, o SESC. O SESC faz a realização do evento, ajuda em toda a infraestrutura, toda a expertise para que o evento aconteça com a maior segurança possível aos atletas. Então, temos aqui a Verde Imóveis Imobiliária, Bilhares Engers, a Timbra Impressos, a Vallei Ratan, Formaco Tintas, a Bela Ótica e o Golden Motel. Muito obrigado aqui para essas sete empresas que são grandes incentivadores, são pessoas que gostam do esporte, as pessoas que lideram essas empresas. E cada um deles vai estar colocando, não só o patrocínio na prova, mas vão estar colocando uma surpresinha para vocês lá no dia do evento, vocês vão ficar sabendo, vai ser um evento bem bacana. E dá para dizer que é um evento que dentro dele vai ter uma corrida. Vai ser muito legal estarmos confraternizando todos juntos lá. Vão aguardar essas surpresas. E parece que vai ter uma surpresa no quilômetro 5 da prova. Do 5 para o 6 vai ter uma surpresa também, gente. Aguardem, eu não vou contar, eu já sei. Muito obrigado e corre, professor. Corre, professor. Obrigado, Chico. Valeu. Valeu.